Bom pessoal, estou fazendo exercício aqui e eu não vou perder a oportunidade, coloquei minha câmera aqui, pinturada, e aí eu vou gravar para você um conteúdo, certo? Então, vamos lá, aproveitando essa oportunidade, esse tempo aqui, vamos falar um pouquinho de um assunto que me perguntaram essa semana. Na verdade, sempre está surgindo também esse tipo de pergunta, em qual momento eu respondo os quesitos técnicos? Eu leio um por um lá durante a perícia judicial para poder responder os quesitos? Eu vou te falar como normalmente eu faço, tá? Normalmente eu levo um checklist, eu tenho um checklist, e o meu checklist, na grande maioria das vezes, responde todas as perguntas que estão lá nos autos, né? Ou seja, quesitos da reclamada e quesitos do reclamante. Porém, se eu perceber, antes de ir para a perícia, eu sempre dou uma olhadinha nos quesitos, dou uma olhada se tem alguma coisa fora da normalidade, ou até mesmo alguma pergunta que eu não entendi a pergunta, porque não estava clara, estava confusa o questionamento, e aí sim, nesse caso, eu pergunto lá para poder tirar dúvida. Mas é muito difícil, raro, eu precisar ver as perguntas e questionar lá dentro, né? Normalmente, as perícias judiciais, o meu próprio checklist já responde os quesitos. Ele já... tudo aquilo que eu coloco dentro do meu checklist, quando eu vou responder os quesitos, já é suficiente, já atende bem. Eu vejo alguns peritos que fazem esse tipo de coisa, né? Tem lá 40 quesitos, ele lê um por um, durante a vigência pericial, com todos lá envolvidos, segurando todo mundo, muitas vezes sem necessidade, porque tem perguntas que são perguntas bem básicas. Para mim, isso acaba demonstrando um pouco de insegurança. Eu acho que isso atrapalha, inclusive, porque tem perguntas, normalmente tem perguntas mais básicas, e vai ter uma ou outra que é mais elaborada, que você vai acabar respondendo ali. Então, o meu checklist, normalmente, ele já é suficiente. Você que é nosso aluno, ou para você que deseja fazer um curso de capacitação, saiba que no nosso curso de capacitação tem um checklist de lá editável que a gente deixa na plataforma para você fazer download e utilizar nas suas perícias judiciais e assistenciais. Ele serve para os dois. Então, é isso. Então, se você tiver um bom checklist, você estudar o processo, dar uma olhada antes dos quesitos, antes do dia da perícia, provavelmente você vai perceber que você vai conseguir colocar todas as respostas lá no checklist. E para aquela pergunta ou outra que você ficou em dúvida, ou percebeu que tem um detalhe ali que não está claro, aí você faz a pergunta lá para o pessoal. A reclamada colocou a pergunta, o quesito número 15 aqui, nos autos do processo, tal situação. Não ficou claro para mim o que vocês estão querendo saber com essa pergunta. E aí, a parte vai falar, não doutor, é porque eu quero que o senhor coloque, se nessa questão aí, se o reclamante faz tal atividade, eu não fazia em tal local, tal, entendeu? Então, uma coisa que eu percebo também, tem muitas empresas aí no mercado que colocam um monte de quesitos padrões. A gente no escritório, a gente não faz isso. O que eu chamo de quesitos padrões? Coloca lá a pergunta de todos os agentes, todos os anexos, e manda para o perito responder. Não tem sentido. Aí chega lá, tem um monte de quesitos sobre calor, por exemplo. E lá na empresa não tem fonte de calor, não tem situação de calor. E a empresa de assistência técnica colocou. Eu acho bizarro isso, para ser sincero. Tem que colocar aqueles que são pertinentes mesmo, estrategicamente. Mesmo porque, se é um item que, de repente, o perito nem ia ver, ele vai acabar dando vista por conta que a própria assistência técnica da empresa ou do reclamante pediu lá para ver. Então, fique atento com isso, tá? Essa é a dica. Trabalho bem feito antes, fica bem mais fácil durante o dia da diligência pericial. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Vou deixar o link aqui do e-book gratuito para você, para você baixar, saber mais sobre perícias judiciais na área de SST. E também vou deixar o link do nosso curso completo de capacitação. Claro, caso você queira entrar nesse segmento. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.